Sonora secretária Márcia Marinho, secretária de Políticas para as Mulheres. Por que capacitar os profissionais da Secretaria da Mulher em atendimento para hospitalar? Olha, a importância desse atendimento, desse aprendizado, é porque nós temos um programa chamado Programa Mulheres em Movimento. Então são técnicos de educação física que lidam diariamente com mulheres, tanto crianças, meninas, como também mulheres de diversas partes etárias, podendo chegar até 70 anos ou um pouco mais. E é muito importante que eles tenham um mínimo de conhecimento para, no caso de uma emergência, eles saberem como agir no sentido de salvar a vida dessa pessoa. E agora, como estamos passando pela pandemia, houve uma redução desse trabalho. A gente ainda iniciou, em dezembro, a partir desse que parar, novamente, as atividades por conta da nova onda de contagem. Então, como eles estão parados, nós estamos reestruturando todo o programa. Fazendo novas fichas de avaliação de saúde, como é que está essa mulher que vai fazer ginástica, se ela tem problema de pressão, de diabetes, de outras comorbidades, de outras doenças. E agora, nós também estamos colocando como prioridade, Covid. Se essa mulher foi vítima, já foi acometida pela Covid. Se ela tiver sido acometida, ela vai ser tratada como uma cliente especial, onde nós teremos todo o cuidado por conta das sequelas que a Covid pode deixar. E daria a grande importância de qualificarmos os nossos profissionais. Muito bem. Muito obrigado.